Já estão disponíveis os recursos repassados pelo governo federal, referentes à terceira parcela de complementação de 2015 da União ao Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Os repasses feitos pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a 10 estados brasileiros, somam cerca de 773 milhões de reais. Pelo menos 60% deste valor deve ser empregado na remuneração dos profissionais do magistério, como professores, diretores e orientadores educacionais. As localidades beneficiadas são aquelas que não alcançam, com a arrecadação própria, o valor mínimo nacional por estudante, definido todos os anos. Em 2015, este valor é de R$ 2.576,36. Para mais informações, acesse o site do FNDE. De Brasília, Daniela Almeida.